É você do YouTube, do Instagram, é você do Facebook, do TikTok, da Uai, todo mundo aí, nossa forma visitar aí, segue eu, compartilha com seus amigos aí. Sabe quanto tempo eu não te vejo, cada vez você é distante, mas eu gosto de você, por quê? Sabe, eu pensei que fosse falso, se esquecer seu jeito frágil, e se dar sem receber, só você, só você que me ilumina, meu pequeno talismo. Sabe quanto tempo eu não te vejo, você é o meu divã, nosso amor não tem segredo, sabe que tudo de nós tem, E já tá fora, nossa senhora, quero ver que você tá comigo, vai! 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 Vai!